Bom, estamos aqui na rua em Música de Géu, com um baseado na mão, super legalizado, sem problema nenhum, coisa que a gente tem que fazer no Brasil. Aqui você pode plantar, como é? Seis plantas em casa, carregar 30 gramas na rua e fumar em qualquer lugar. Isso. Então a gente tem que descriminalizar a maconha no Brasil para abrir vagas nos presídios para os políticos, né? Porque senão não vai ter vaga. O lugar de maconheiro não é na prisão, né? É na rua. Mas eu sou a favor da liberação e legalização da maconha, aliás, de todas as drogas. Mas eu sou a favor da liberação e legalização da maconha. E aí